Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo, eu acho que vai ser bem legal Esse vídeo não está destinado só para quem costura, para quem faz costurinhas ou sabe mexer com a máquina Então até mesmo para as que não costuram, não sabem costurar, de repente bate aquela curiosidade, desperta aquele interesse Ou então mostra para a amiga, a mãe, a irmã, alguém que está fazendo, aprendendo a costurar, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas coisas que eu estou fazendo, que eu já comentei aqui em outros vídeos aí anteriores Que estava fazendo para os alunos da escola de desenho e moda, né? E modelagem, que é também onde eu dou aula lá E aí eles têm que apresentar uma coleção, parte da coleção vai ser feita agora, eu tenho que entregar até início de dezembro A outra parte da coleção só vai ser no próximo ano, que aí é quando vai acontecer o desfile Como já falei, não posso mostrar as peças todas, não posso mostrar os desenhos todos Porque ainda está em desenvolvimento, ainda não tenho autorização para mostrar Mas lá no meu Instagram de costura, eu já vou mostrando algumas coisas, já tem algumas coisas lá nos stories esses destacados Onde tem aquelas bolinhas assim destacadas, então tem alguma coisa lá para quem quiser já ir vendo Aí hoje eu vou mostrar para vocês alguns moldes que eu fiz Vou mostrar que tem um molde aqui bem interessante, que eu mostrei lá no Instagram E pessoal, ai como é que faz isso e tal? Vou mostrar os tecidos também para vocês, porque aí eu fico só falando as vezes que estou fazendo isso E não posso mostrar muito, uma outra peça que sabe eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá, ver como é que eu faço alguns tipos de moldes De repente vocês já vão aí com aquele gusaninho aqui dentro assim, pensando em fazer algo de costura também E as meninas que já estão fazendo, que me disseram aqui e que tem umas que dizem Ai você é minha inspiração, ai gente, eu fico muito feliz e muito agradecida, tá? Beijo para vocês, vamos lá Vamos começar com os tecidos Gente, olha só isso daqui Vocês sabem quem é essa pessoa? Olha só, é David Bowen O roqueiro David Bowen Olha só aqui a carinha dele, que bonito Esse aqui é um tecido de brim Esse aqui é da, tudo dos alunos lá que eu estou fazendo os estilismos deles, né? O que eles desenharam eu estou transformando nas peças reais Então, esse tecido ela mandou pintar, se eu não me engano foi na França Ela mandou pintar dois metros desse tecido aqui Porque vai fazer parte da coleção dela Então, algumas peças dela levam esse tecido São duas jaquetas Eu vou mostrar o bolso Que faz parte dessa peça Olha que bolso mais bonito É o bolso que chama bolso cargo Ele tem duas maneiras de fazer esse bolso Tem essa e tem outra Olha só, é uma peça só aqui Tá vendo? Olha só É bem interessante, né? Fica assim, desse jeito Todo em volta E olha só o cantinho Como é, bem feitinho, tá vendo? Então, esse é um bolso São dois bolsos bem grandes na peça E a outra é a parte daqui de cima Frente e costas Que é desse tecido E aqui é uma bermuda jeans E só falta colocar o botão aqui Que tem que ser aqueles botões de pregar É bem grosso Nossa, eu fiquei com os dedos doendo aqui De para botar alfinetes aqui É muito grosso E aqui a parte de trás É igual uma calça jeans dessas que a gente compra Tá vendo? Normal Bom, essa faz parte do estilismo dessa última Que eu mostrei agora da coleção E a parte disso tem No caso dela, são quatro peças Todos os estilismos dessa menina é masculino E aqui tem uma saia Que ainda falta eu terminar Ó, é uma sainha com bolso E aqui tem um detalhe Vai levar esse detalhe daqui Tá vendo? Até embaixo E aqui, você vai sair duas tiras penduradas É uma saia um pouco vazezinha Na frente tem esse bolso Desse tecido bem bonito Tá vendo? E aqui, ele vai colocar um desenho ainda Um detalhe E aqui, olha só Como foi que eu fiz Porque não dava pra botar aqui em cima Senão ia tapar o bolso E a gente não ia ter onde botar a mão Então, pra ficar assim Eu tive que fazer desse jeito aqui Quebrar a cabeça aqui Pra fazer isso daqui Porque eles fazem o desenho E eu que tenho que interpretar E ver como é que eu vou fazer isso Essa aqui, falta botar a cintura E botar o feche E agora, aqui no manequim Eu tenho essa peça Olha que tecido, gente Mais bonito esse daqui E tem uma manga bem bonita Que se abre assim Tá vendo? É isso que eu posso mostrar agora Agora, vamos com esses daqui Olha só que tecido Mais lindo Esse daqui É lindo demais Aqui é o avesso Já é bonito, né? Nós chamamos esse tecido De cloquet Poderia ser também um brocado Não, um brocado Eu acho que é um pouco mais grosso Esse é o cloquet Olha que lindo Olha os tons É champanhe Dourado E um azul bem clarinho Com esse tecido Tem vários metros aqui Vamos fazer várias peças Da coleção Porque a coleção Por exemplo Dessa menina Quase todos os modelos Leva um pedaço Desse tecido daqui E vai em conjunto Com outros tecidos Como por exemplo Esse daqui Olha só Esse tecido pelo Que bonito Na cor champanhe Também Vai entrar aqui Nesse vestido Que é uma manga Ele é de um ombro só E vai ter uma manga Só de um lado E a manga Aberta aqui do ombro E ela cai por aqui Até o comprimento do vestido E tem um outro modelo Que eu vou fazer ainda E que tem um outro tecido Para chegar Que é com pedrerias Que ainda não chegou Que a gente vai fazer Uma capa Dessas capas Bem grande Com a capucha E bem folgadona Aqui Que vai acompanhar O outro modelo No vestido Que leva a capa Também vai levar Essa gaza Azul clarinha As mangas E o punho Vai ser desse daqui Vou mostrar o molde Para vocês Para que vocês entendam Nesse que eu estou fazendo De um ombro só Leva uma parte Desse daqui Sabe esses vestidos Essas roblusas Ou vestidos Que tem uns babadinhos Que faz umas ondinhas Assim Que não é franzido É que faz umas ondinhas Assim Então aqui a gente Chama de péplum Então assim O dessa menina aqui Está entre esses tecidos E o que ainda vai chegar Que é um tom mais champanhe Com pedrerias Dessa daqui São quatro modelos Dois para agora E dois já Para o ano que vem Então em janeiro Eu já começo com tudo de novo Com bastante trabalho Com o pessoal lá Da escola de moda Bom Quero mostrar para vocês Esse molde Que parece bem curioso Não é interessante Mas o que é isso daí Isso daqui É um péplum Então para dar aquela forma Da ondinha A gente tem que cortar Em círculo E como é que eu saco Isso daqui Essa parte desse molde Que vai ser Isso daqui Depois Aqui está Uma quarta parte Do meu molde O molde da parte Debaixo do vestido Da saia Da patronagem industrial Que é essa que eu estou fazendo A gente trabalha Com uma quarta parte Do molde Então Essa é o lado Da saia Aí Eu vou cortar Com tecido dobrado Quando abrir o tecido Automaticamente Já vai ter a outra Parte da saia No caso Essa daqui Porque o vestido Tem um corte aqui Então Ela é assim Tipo sereia Está vendo E abre assim Embaixo Ela está com essa parte Aqui assim Não sei se vocês estão Conseguindo visualizar Porque eu eliminei A pinça Que tinha aqui A das costas Não Eu deixei Mas essa daqui Para eliminar Essa pinça O que foi que eu fiz Aí eu teria que mostrar Para vocês Em outro vídeo Explicando como eliminar Uma pinça aqui Porque senão Ia ficar muito grande Porque o que eu quero mesmo É mostrar Como eu fiz Aquele molde redondo Então tá Eu cortei aqui Uma quarta parte Também Desse molde Aqui Vamos dizer que seja assim Né Então eu vou pegar O molde Eu peguei um papel Um papel Manidia Que é esse transparente Que eu uso Saquei Outro molde dele Porque esse daqui Eu vou precisar Eu não fiz diretamente Nesse molde aqui Poderia ter feito aqui Porque esse daqui Eu vou precisar Para cortar A saia do outro vestido Porque é igual Então eu já aproveito Com o mesmo molde E faço duas Mato um coelho Né Com duas paladas só Então o que eu vou fazer Para dar aquele Aquele movimento Então eu vou dividindo aqui Assim em partes Ó Vou Risco primeiro No caso daquele dali Eu fiz só até aqui Essa parte Daqui para baixo Eu não cortei E aí o que eu vou fazer Ó Eu vou cortar Até aqui a pontinha Vai ficar só assim Penduradinho Ó Com cuidado Vou colocar aqui Nessa cartolina Para que vocês Visualize melhor Tá Então tá Eu vou pegar o molde aqui E vou girando 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 Quanto mais eu giro ele Mais abertura Eu vou tendo aqui E ele vai dando mais Aquele movimento De fazer assim E essa parte de baixo Eu deixei inteira E deixei chegar Até aqui E aí agora Eu vou Boto fita adesiva Seguro com algo Aí eu risco aqui Bem arredondeado Porque aqui vocês veem Que vai fazendo Picozinhos aqui Então eu pego a régua E vou fazendo Um círculo Mais ou menos Aqui assim Certo? Dando Essa forminha Aqui Vou desenhando Aqui a forminha Da cintura E aqui a mesma coisa Eu vou Fazendo O círculo Assim E deixando Tudo praticamente Quase O mesmo Tamanho Então venho por aqui Depois desenho aqui E desenho aqui Se quiser fazer assim Já desenha e sai Se não Faz como eu fiz Vai pegando um pedacinho De papel Vai colocando aqui embaixo Botando fita adesiva Ou pegamento Esse daqui Que eu uso bastante E aí Quando abre Fica Exatamente Como aquele grande Lá Que eu mostrei Pra vocês Tá vendo? Aí agora eu venho Corto aqui dentro Corto aqui em volta Que vai ser Esse daqui Tá vendo? O meu tá cheio De papel pegado Então eu vou pegando Um pedacinho de papel Inclusive papel que sobra Tá vendo? Eu fui cortando Fui cortando E fui botando Papel embaixo Entendeu? Então é assim Pra fazer Um péplum Ou um volante Como a gente chama Aqui eu já tenho ele cortado Olha só Já cortei No tecido Olha só É circular Não é? Então agora Essa parte daqui Circular É a parte Da cadeira Da lateral Aqui Cintura Cadeira E vai descendo Estranho, né? Mas vocês vão ver Que funciona Então vamos dizer Que eu vou colocar Ela aqui Certo? Assim Reta O efeito Que vai dar Olha só Aqui Isso daqui Vai entrar Aqui E depois Vai costurar Aqui Olha o efeito É esse daqui Esse daqui Então quando isso daqui Entrar Costurar Aqui na lateral Na cadeira É só um lado Viu gente? Na lateral E for até embaixo Na saia Olha o efeito Que vai dar Ele vai ficar Com essas ondinhas Aqui Assim Fazendo esse Esse movimento E aqui Olha Nessa volta Toda Eu vou fazer Uma costurinha Aqui não Porque vai entrar Aqui né Na costura Então aqui O que eu faço? Onde vai ficar O babadinho Assim Eu vou Na máquina Dobro aqui Um tanto assim Não preciso alinhavar Nem nada Passo na máquina Depois eu venho Com a tesoura Corto o excesso E aí Dobro mais uma vez E passo a costurinha Bem na beirinha Pra ficar uma costurinha Bem delicada Eu tenho esse pedacinho aqui Porque eu tava fazendo Antes de cortar Eu faço Numa amostra Pra ver como que vai cair O tecido Então é isso daqui Essa não tá muito Muito bem feita Mas É mais ou menos Isso daqui Que vai ficar A costurinha Tá dobrado Duas vezes E agora eu queria mostrar Pra vocês Essa manga daqui Que é uma manga Mais ajustadinha Aqui em cima E quando chega aqui embaixo Ela fica bem franzidazinha E vai colocar um punho E aí como foi que eu dei Esse movimento aqui embaixo É muito fácil Abrir essa manga assim E com esse molde aqui Eu posso fazer Vários Com o mesmo molde Vários modelos Bom Aqui eu tenho a manga A manga A gente trabalha com a manga inteira A cava da frente E a cava de trás Então a manga Se faz a manga inteira E depois se costura Por aqui E essa seria Essa parte Daqui Assim Vamos dizer Seria Isso daqui Assim Então eu tenho a manga inteira E tenho ela marcada Ao meio da manga E aqui A altura de De cotovelo Que é isso daqui Do ombro Até aqui E aí corto Aqui embaixo Ó aqui Depois eu corto aqui Corto até lá o final Sem Cair a manga Se cair não tem problema não Mas É melhor fazer assim Aí eu coloco minha manga aqui Pode Prender a manga Assim Vamos prender ela aqui Pra não sair E aí eu vou Abrir Abro pra cá E abro Pra cá E quanto que eu vou abrir? Vai depender Quanto que você quer De volume aqui De franzido aqui Aqui sim é franzido Não vai ser peplo Vai ser franzidozinho mesmo Quanto que você quer Aqui De franzido Certo? E aí você vai abrindo Vai botando Quer muito? Pois abre bem muito Quer menos? Abre menos E deixa Essas duas pontinhas Iguais Na mesma Distância Certo? Tenta deixar Na mesma distância Ó Na mesma altura E aí eu também Pode fazer o seguinte Pode grudar A manga Aqui Ó Em um pedaço de papel Só daqui pra baixo Não passa nada Ó Soltou Tá vendo? Não tem problema Coloca aqui de novo No seu lugar Eu gosto sempre de trabalhar Com cola Olha só Eu uso mais isso daqui Quando eu ainda tô provando Pra ver como que vai ficar E aí eu venho com a régua curva E dou Uma ajeitadinha Aqui Porque nosso corpo Não tem Não tem Esses picos aqui A gente tem que dar Uma ajeitadinha aqui Arredondeadazinha E que um lado Fique do mesmo tamanho Do outro E aí venho aqui Ó Assim E faço assim Ó Redondinho E pronto Aqui eu tenho A minha manga Aberta embaixo Aí quando você franze Isso daqui de baixo Ela fica toda fofinha aqui Bom gente Eu ficarei aqui Horas com vocês Ensinando um pouco mais Dos meus conhecimentos Pra que vocês também Aprendam Quem ainda não sabe Ou que já sabe Que é aprender Uma nova técnica Quem quiser compartilhar Eu vou ficar muito feliz Até mesmo mostrar Pra sua costureira Porque Como eu Eu creio que tem Outras costureiras Que gostam de Aprender sempre mais Por exemplo Tem outras costureiras Que faz isso também Mas faz de outra maneira E as vezes Eu quero saber Outra maneira Como se faz Que as vezes É até mais fácil Do que a maneira Que eu faço Ou a outra pessoa Faz de uma maneira O resultado final É igual Mas demora mais Então já conhece Uma outra forma De transformar Os moldes Espero muito Que vocês tenham gostado Então não deixem De compartilhar esse vídeo Se vocês quiserem Eu vou ficar Muito feliz E quem sabe Futuramente Eu faço mais Alguma coisa assim Não vou prometer Nada por agora Tá? Porque como vocês sabem Tá justo de tempo Por aqui E assim que der Eu volto Logo mais Com outro vídeo Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau